Porque minha cor é mais jara que ouro do que prato Qualquer coisa que venha oferecer Mais importante do que o papo, o presidente, eu ou você E mesmo se amanhã eu morrer, minha cor é viver Lutamos até a última volta de suor Salve, salve, rapazes de Adadio, ABC, pega o visão do bagulho, ó Mandaram o link do sonho pra mim E o que vi no fit se doca Interessante 30 dias, produção na Gali Loto e Wei Vamos ver como é que tá esse bagulho aí O que é que tá esse bagulho aí Trinta dias eu transformo a sua vida Em trinta minutos eu ativo a minha brisa Dá dez minutos, chama ela é uma amiga Eu chamo mais outra senão ela briga Chega a droga, eu plugue minha vida Dropou da bala, só suja a menina Tá tudo bem, passa tudo no visa Meu flama cobra, meu beat desmeja Trinta dias eu transformo a sua vida Em trinta minutos eu ativo a minha brisa Dá dez minutos, chama ela é uma amiga Eu chamo mais outra senão ela briga Chega a droga, eu plugue minha vida Dropou da bala, só suja a menina Tá tudo bem, passa tudo no visa Meu flama cobra, meu beat desmeja Meu beat desliza, meu flow sempre desliza Isso já vira normal Dá pra cincidas na brisa Sempre me tranquiliza Tudo bem no meu palco Estou sem calcinha quando vem pra mim É de pra beber meu link Eu vou ser sempre assim Dessa roupa de cetim Tirei essa roupa, já fica velada Ele sabe não dar nada Cola de jet na minha quebrada Sinta essa minha levada A menina é minha mulher Eu sei bem o que ela quer Diga-me, diga, não sai do meu pé Isso tudo a me der Se quiser ser tudo a me der Ela não sai do meu pé Eu tô sempre dopado Sabe que eu não sou mané Ela quer sabotar o copo que tá sabotado Eu tô sempre saco man Tô perdido na rota com my dick honey Essa bitch tão gata, me lembra que eu lanio Ela sex date, tá com ela essa mania Tá com money, na lei tem que eu sumo igual fantasma Me lembra o stripper, mas tudo isso é na minha casa Pode só ouvir nesse beat, suas beats e ela embasa Foi 30 dias eu te disse, mas você não acreditava Dropo drogas e não me vejo se dropa Mas beats não Tudo tá lento, cê tudo tá lento Eu juro, tá normal Viu, não tô vendo essa mina subindo Meu copo de lina, ela tô derramando Consigo no olho ver que tá fingindo Deixando guardado meu paco de plano Daqui de cima de beijo Daqui de cima eu percebo Meu plan que tem coisa que não vede aqui Só quero coisa que não vede aqui E se ela tentar me testar Comprar o remédio novo Pra esquecer que ela é o que dá Comprar o copo com aviso de cuidado Tenho certeza que eu não morro envenenado Tente, bicho, pode parar no feat Tô de calma e flick cheio de flash aqui Acostumado com fã, acostumado com golpe Me fala só um Que tenta dar golpe, quem é 71? Olha como ela balança o bumbum Tô no ponteiro, mas parece um Minha vida é uma tri E ela só pê estrepa Vai estrepa Até eu já não aguentar E quem mandou? Confiar, cê confiou Viu cuidar aqui de mim Me viu voar e recuou E quem mandou? Tenta voltar, mas não voltou Eu só quis fuder contigo Só uma noite e acabou Trinta dias eu transformo a sua vida Em trinta minutos eu ativo a minha brisa Nada em minutos eu chamo ela e um amigo Eu chamo mais outra se não rola briga Chega a droga, o plug me avisa Dropa outra bala, só suja a menina Tá tudo bem, passa tudo no visa Meu flama cobra, meu beat desliza Trinta dias eu transformo a sua vida Em trinta minutos eu ativo a minha brisa Nada em minutos eu chamo ela e um amigo Eu chamo mais outra se não rola briga Chega a droga, o plug me avisa Dropa outra bala, só suja a menina Tá tudo bem, passa tudo no visa Meu flama cobra, meu beat desliza E você tenta me esconder E você tenta me esconder Eu vejo tudo que cê tenta me esconder Tenta me esconder Esse giro aí é muito louco, hein, pra roubar onda mesmo Ou pra deixar a pessoa chapada, dependendo O nível de onda que tiver Ó, tô falando Pra parar de ver, olha essa porra Tá me deixando tonteado, que onde é essa Aí, rapaziada, eu pego a visão do bagulho Porra, sou um bolado, cara, essa combinação ainda é bom E um que vinha e se doca Porra, dupla sinistra, ó E um que vinha e macetou Porra, botou o som no bolso Caralho, botou o som no bolso O maior flowzão, vários versos, macetou no som Macetou Porra, mandou muito, tirou onda Se doca veio, mano, se doca engraçadinho O verso desse maluco é engraçadinho O flow dele é engraçadinho Esse maluco rouba onda dos outros, tá ligado? Mas mandou muito, sarninhou no bagulho Instrumental é da hora O clipe é simples, mas é da hora, tá ligado? É um steak na casa Já começa surtando os neurônios Que o bagulho fica rodando ali, parece que não vai parar de rodar nunca Tá ligado? Só pra dar uma tonteada Aí vai No final, tá ligado? E também o bagulho volta a rodar Aí é um steak na casa E outro steak no trem, tá ligado? Os caras dormiam troladas só de rolezinho E gravando o bagulho Deu sorte que o bagulho tava vazio Gastaram no bagulho Aulas Rapaziada Vejam o som Vejam o que vocês acharam Tamo junto e misturado Pé e Deus na criança da favela Comenta aí qual o som vocês querem react E é nóis, rapaziada Tchau 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 Tchau